Hoje você esteve aqui Eu ainda posso sentir o teu cheiro Misturado com veneno mortal Ultimamente o meu olhar Tem feito o teu sorriso afundar E dar lugar ao medo de amar Eu não sei porque essas coisas acontecem E me deixam sem ação e sem razão de ser Quando você está perto eu fico sem razão Aparece e me deixa totalmente sem ação Sem ação Aparece e me deixa totalmente sem ação Sem ação Hoje você esteve aqui Eu ainda posso sentir o teu cheiro Misturado com veneno mortal Ultimamente o meu olhar Tem feito o teu sorriso afundar E dar lugar ao medo de amar Eu não sei porque essas coisas acontecem Aparece e me deixam sem ação Aparece e me deixa totalmente sem ação Sem ação Aparece e me deixa totalmente sem ação Sem ação Sem ação Amém.